E agora, trazendo mais informação pra você, olha só, o SESI está com inscrições abertas para dois cursos. Nath, robótica e redação. Anny Ascioli está ao vivo aqui com a gente e ela tem mais informações. Anny? Exatamente, Guga, mais uma vez. Bom dia a você, a Nath, a todos que nos assistem. Coisa boa, né, se sexta-feira encerrar a semana falando de oportunidade, né? E pra isso eu estou aqui agora com o Márcio Ferreira, que é coordenador pedagógico do SESI, que nos traz agora mais informações sobre esses cursos disponíveis, abertos aí ao público. Muito bom dia, Márcio. Quais são os cursos e através de que, de que maneira o público pode ter acesso e pode fazer suas inscrições? Bom, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, pra fazer a inscrição nos cursos, basta entrar em contato com a Secretaria do SESI por meio do WhatsApp que é o 984032548 e, ou pode acessar o Instagram do SESI Tocantins, né, arroba SESI Tocantins. Lá tem o banner dos dois cursos e o link pra poder fazer a inscrição. São vagas limitadas? Como que funciona? São vagas limitadas. São 20 vagas tanto pro curso de robótica e 20 vagas pro curso de redação. O curso de robótica, qualquer um pode fazer ou ele é específico para um público-alvo? E o curso de redação também, como que funciona? Qual é a abordagem do curso? Bom, o curso de robótica são pra crianças e pré-adolescentes, né, na faixa etária de 8 a 13 anos. É um curso de robótica educacional onde os estudantes vão aprender a fazer a montagem dos blocos, que é com o kit de Lego, e fazer uma programação básica pra que o robô cumpra determinadas funções, missões, né. O curso de redação, o público-alvo é principalmente os candidatos a concurso público, vestibular, que agora é no meio do ano, que queira aprimorar a técnica e se dar bem nos certanos. Então, pra quem tiver interesse, pode obter mais informações procurando o SESI e as redes sociais. Exatamente. Então, quem quiser se inscrever no curso, aproveita, as vagas já estão acabando, né. Procura o SESI, nós estamos aqui em frente à Praça dos Gerações, na 104 Sul. Pode entrar em contato também pelo 984032548 ou acessar o Instagram, arroba SESI Tocantins, lá tem os banners do curso com o link pra fazer a inscrição. Ok, Márcio, muito obrigada pelas informações. Tá aí, gente, conhecimento nunca é demais, boa oportunidade pra formação das crianças e pra os pré-vestibulandos aí também, que tem interesse em aperfeiçoar a escrita, né. Um detalhe, Guga, é que eu já fiz esse curso de robótica e fez total diferença pra mim, viu. Excelente conteúdo, que com certeza vale aí pra vida toda. Volto com vocês. Obrigado, Anne, pelas informações. Obrigado ao entrevistado também. O curso de redação é essencial pra você estudante, pra você que está de olho no Enem, né, pra fazer uma universidade, concorrer a uma vaga em uma universidade pública, ou particular também, pra você tirar boa nota. Então, o curso de redação é sensacional, né, Nath? Com certeza. Não perca essa oportunidade. Até já, Anne.